Oi gente, hoje, olha lá, quem tá ali, não dá nem pra ver ele. Foi embora, a gente veio aqui no shopping, tá tendo uma exposição, uma exposição não, tá tendo um parquinho que tem uns dinossauros, olha. E olha esse aqui grandão, ó, vou pegar lá a frente dele, peraí. Cadê eles? Eles estão aí dentro, hein? Mas eu ainda não achei nenhum deles. Vamos ver se eu acho eles por aqui. Miguel! Estão brincando de pique-es-coins Ô gato Gabriel, vai aqui no carro 做am os cortois Olha a pycina, certo? 3 2 2 2 Segura aí, Gabriel. Agora você é de linda, Gabriel. Vai pra trás, Gabriel. Senta aí, Miguel. Tem que sentar. Cadê ele, Miguel? Cadê ele, Miguel? Cadê ele, Miguel? Cadê ele, Miguel? Cadê ele? O que? Cadê o Gab? Gabriel! 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 Vambora! Vamos! Por quê? Miguel! Vambora! Vá pra frente! Olha a cara aqui! Olha! Olha! Vai lá pra frente! Agora eles vão aqui no simulador de aventura. Olha! Tem que encostar aí, hein? Vambora! Ô, Gabriel! Você está respirando? Tá bom? Começou, hein? Tá vendo, Miguel? Tá vendo, Gabi? Já vou voltar, porque tá aí, né? A gente vem aqui, ó. Só que não vem aqui. Eu vou voltar, porque tá aí, né? Isso aí. Amém. 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 Gostou? Gostou, Gabi?